Música Fala corredores, tudo bem? Quem é que não gosta de ganhar presente? A gente então nem se fala né? Chegou pra gente uma caixinha de um produto que eu já conheci há um pouco tempo e tava doido pra testar já vi com outras pessoas e ó primeira vez que eu vi eu já queria ele mas antes de chegar lá vou explicar o que que tá acontecendo já falei algumas vezes em alguns outros vídeos quem já me conhece antes do canal eu já cansei de falar é importante correr ó, identificado eu geralmente saio pra correr só com o relógio um dinheiro trocado no bolso e sempre ó um cartãozinho de banco que eu tenho, um porta cartão onde eu uso a minha identidade no caso aqui a minha habilitação vencida e o xerox do meu cartão do plano de saúde e boto um dinheiro trocado aqui pra poder evitar de carregar carteira chave, celular não pôr com celular todo mundo já sabe e aí quando precisar de alguma coisa se sofreu algum acidente Deus queira que não mas alguma emergência você tá identificado e leva um dinheiro trocado mas pensando um pouco além disso chegou pra gente um produto que ó dá uma sacada olha a caixinha dele que bonitinha remetente é ó Selfie ID eu deve estar percebendo aí já tô utilizando esse produto tem um tempinho nas redes sociais já mostrei é uma pulseira que vem com seus dados identificados nela contatos de emergência onde você acessa e atrás da pulseira tem um código onde um socorrista acessa e vê seus dados detalhados por exemplo você tem algum tipo de alergia alguma medicação qual o hospital que deve levar em caso de emergência então basicamente é um contato de emergência então vamos mostrar o que que vem dentro dessa caixinha aqui e parar de falação então dá uma olhadinha aí no unboxing da Selfie ID bem pessoal tá aí a caixinha que vocês estão vendo ó destinatário remetente aí bem embaladinho sai a caixa pra lá pacotinho do Selfie ID Selfie ID Silver Boyer é a que vem sua identidade a salvo informações contando um pouquinho da história endereço beleza vamos lá então abrir a caixa o pacotinho plástico bolha plástico bolha vem bem faladinho olha que bacana ó plástico bolha não tem nada lá dentro sabe lá olha que bacana caixinha de metal Selfie ID então que rufem os tambores olha nada pedala e corre né aí aqui vem garantia também mostrando a história garantia total do Selfie ID informações né instruções famoso manual ainda mais segurança instruções de uso placa inox de aço inox fecho em aço inox o ser ajustável e lavável lavar água frio e sabão neutro leve, durável e tal confira a gravação ajuste o bacilete no seu pulso bom treino identidade a salvo e aqui as possibilidades de ajuste tá pegando bem aqui isso tem vários modelos esse modelo aqui é um modelo que ajusta beleza vamos então ao que interessa aqui vem tá aqui a pulseira ela tem uma parte de trás aqui duas travas igual a pulseira de relógio os relógios mais um pouco mais sofisticados não são relógios esportivos pegou travou prendeu e aqui os dados impressos que você escolhe lá na hora de fazer um site vou colocar aqui o dedão aqui você coloca qualquer tipo de informação que tá lá no site você coloca lá e aparece aqui ó coloquei meu nome meu tipo sanguíneo data de nascimento telefone de emergência da minha esposa do meu pai meu plano de saúde vou colocar aqui no pulso a trava é aqui ó travou dois pontos beleza detalhe aqui da marca e aqui a pulseira vou ajustar ela com o meu tamanho aqui e já mostro pra vocês beleza ah uma dica importante ó é medir aqui mais ou menos o meu pulso como vocês estão vendo é muito grosso né e aí ele manda fazer o que medir e cortar vou cortar mais ou menos aqui pra poder cortar a pulseira usei um tesouro normal olha como é que ficou bacaninha agora ó pra poder abrir abriu pra cá apertou acabou sai fácil borracha aqui ó borracha aqui e aqui o movimento você ajusta de acordo pra ficar no meio apertou deu o clique bacana né eu escolhi essa cor aqui bem excreta vou mostrar agora no site pra vocês os modelos que tem e as cores beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bem pessoal, Thais, acompanharam no detalhe como é que vem o produto, mostrei todas as características dele, gostei muito, já estou usando ele há pouco mais de um mês, testando bem, fiz em treino, já utilizei ele nadando, então não tem nenhum tipo de problema, recomendo inclusive não só para nós atletas, você tem algum parente que tem alguma certa idade, coloque essa pulseira nele, porque a gente vê muito, inclusive na internet aí, pessoas de mais de idade que estão perdidas, não tem um contato de emergência, fulano, conhece alguém, está por aqui, então é uma pulseira discreta, ele vai usar e vai acabar com dor de cabeça, filho pequeno, também pode ser uma ideia, coloca nele aí, caso ele fica perdido, ah, se perdeu, praia, final de ano, pode ser uma solução também, beleza? Não é só para atleta, mas para o nosso caso, é a função principal, certo? Detalhe, o pessoal que acompanha o canal tem 10% de desconto na compra de qualquer modelo, está aparecendo aqui o código, é PROQUILO, 10% de desconto no site de qualquer modelo, só colocar o código e já está valendo, beleza? Aliás, Selfie Adi, galera, brigadão, produto muito bacana, gostei demais, muito bonito, discreto, ó, o pessoal lá no trabalho perguntou, falei, ah, isso aqui é uma pulseira, perguntou o que que era, todo mundo estava curioso. Ouçou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que de repente está buscando um produto como esse, corre muito em trilha, nunca corre em trilha sozinho, ok? Mas o cara que se aventura muito, de repente, ó, pode ser a solução para ele, as namoradas, os namorados, as esposas, os esposos que vê aí, ó, seu namorado ou namorada, esposa ou esposa que sai para correr e fica preocupado, mãe, pai, aí, ó, pode ser uma boa opção também para ficar mais tranquilo. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo para ficar bem fácil, programa quilometragem com o K, usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa quilometragem, tudo junto, para a gente poder colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal, que todo mundo adora, fica aguardando toda sexta-feira, sai essas fotos e, pô, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar mais produtos bacanas como esse, alcançar mais e mais pessoas, continuar fazendo esse trabalho que muita gente gosta. E ao se inscrever no nosso canal, muito importante, marca o sininho de notificação, que assim que nossos vídeos saírem, nosso vídeo sempre sai segunda-feira, 19h30, mas de vez em quando, sai um vídeo extra, então é importante marcar o sininho de notificação assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir em primeira mão, tá certo? E até o próximo vídeo, valeu!